Ai, cadê o filtro pra me ficar belíssimo? Pronto. Vamos lá, esperar o grande público, ela me falou que tá pronta. Pronto. Racismo e supostas tentativas de assassinato. Hoje ela vai contar tudo. Ela falou que vai entrar, que tá online, peraí. Eu jurava que esse era o canal da Bâmbula. Não, nós somos fãs. Nós aqui do Euronews somos fãs da Bâmbula. Ó, a Bâmbula acabou de entrar. Bâmbula, eu vou entrevistar agora a Alessandra Bifinho, né? Como você fala? Ê, chegou! Bom, o fuxico trans, né, gente? Olá, Alessandra, tá bom? Muito bom. Por isso eu coloquei o filtro, né? Que ela chegou toda maquiada, toda produzida. Não, vou botar o filtro agora. Nossa, perfeita, linda. Obrigada, Luciana. Obrigada por você ter me convidado pra participar do seu programa. Sim. A Alessandra Lear, gente, pra quem não conhece, ela é fundadora do fuxico trans, que é um dos maiores canais, né, do mundo LGBT, do mundo trans, e um dos mais visualizados do planeta. Ah, que legal, é isso. Inclusive, um dia chegou ao fim, né, Alessandra? Começa a contar um pouco pra gente. Sobre o quê? Do fuxico? Sim. A mulher, o fuxico nasceu de uma grande vontade de escrever sobre a vida, né, das transexuais. Surgiu num momento em que surgiu todas, praticamente, desde a época que a Roma Gaga veio pra Itália, que aconteceu todo aquele buchicho, toda aquela popoca. E eu comecei a escrever sobre a vida das meninas, sobre o material que elas mesmas publicavam na internet, porque eu jamais... Eu nunca levantei acusações pra ninguém. Eu sempre trabalhei em cima do material que elas mesmas publicavam na internet, que eu acho interessantíssimo. Então, eu resolvi juntar tudo numa página e foi um grande sucesso. As pessoas sabem, o público não vai deixar eu mentir, porque teve... Você sabe, você acompanha o meu talk show no WhatsApp. Claro, eu tô falando no reality, né? E você sabe que eu publico as visualizações, o share e a audiência, né? Então, o fuxico traz, o primeiro fuxico traz, foi no Facebook, teve mais de um milhão de visualizações. Nossa, incrível. E foi uma delícia. Um grande casamento, sim. E você se considera imprensa marrom? Ah, com certeza. Eu tenho essa pegada policial, eu gosto disso. Eu tenho isso no meu modo de escrever. E eu nunca... Eu não escrevia só no universo dos travestis. Eu escrevia também do universo... Eu escrevo, ainda hoje, de crimes. Eu gosto disso, essa pegada policial. Eu tenho um pouco disso. Sim. A Nicole Bâmbula tá falando que você copiava tudo que era dela e colocava na sua página. Isso é verdade? O fuxico trans nunca foi o fuxico Nicole Bâmbula, né? Eu pegava material da Nicole como eu pegava de todas as meninas como eu faço até hoje, que essa é a minha dinâmica. A Bâmbula Nicole, ela acha que todo mundo copia ela, né? E você vê, você me conhece, o público sabe que eu não tenho nada a ver com a Nicole Bâmbula. Nós somos pessoas completamente diferentes. Eu jamais, em nenhum momento, eu imitei ou imito ela. Todo mundo sabe. Vocês se consideram inimiga? Como? Você se considera inimiga da Nicole Bâmbula? Mulher, eu não posso me considerar inimiga de uma pessoa que eu não conheço. Agora, eu sim, eu critico muitas coisas que ela fala e faz porque eu acho que, em certo momento, ela perde a ética. Entendo. Entendo. E agora, conta pra gente como chegou ao fim o tão famoso fuxico trans que na época era do Facebook, né? Chegou ao fim porque envolveu o caso de polícia, né? que inclusive agora vai ter o processo que envolve a briga que teve com a Jaqueline Boeing e a polícia pegou o meu computador e eles, até hoje eles estão com o meu computador. O processo vai ser agora, vai ter um dia 10 e um dia 8 de dezembro. E como envolveu a polícia, o material precisou ficar com eles, então o primeiro fuxico trans, ele foi, teve que ser fechado e, como eu posso te dizer, foi copiado por todo mundo. Até depois que eu futei com o trans, o que mais tem aí é página querendo pegar carona na minha dinâmica. Eu acho ótimo, inclusive. Você se considera uma pioneira, então, no ramo notícias do mundo LGBT? Não, mulher, eu não me considero uma pioneira. Eu tenho a minha pegada, eu gosto de entrevistar pessoas, eu não quero julgar pessoas. Você não vê na minha página eu jogando matéria porque fulana se droga, porque se crana é marginal. Eu não tenho provas quanto a isso. É como eu te digo, eu sempre trabalhei em cima do material que as meninas mesmo, que as protagonistas, elas publicam nas redes sociais delas. Eu jamais estou aqui para julgar ninguém, como eu vejo muita gente aí fazendo. Eu acho isso uma tremenda falta de ética. Por isso que eu não tenho medo, eu vou avanço mesmo, eu falo mesmo, e eu não tenho medo de ir a processo porque eu conheço o que é certo e o que é errado. E eu sei muito bem o que eu falo. E conta para a gente desse processo que resultou no fim do Fuxico Trans. O processo é de quem e como é de quem? Bom, o processo da Jaqueline Bong Bong foi que num certo momento o Fuxico Trans ele teve tanta audiência, mais de um milhão de... Até as emissoras televisivas, elas procuram esse um milhão de participantes. Então isso foi tão falado e eram matérias realmente um pouco fortes, né? E acho que isso incomodou muita gente, como incomoda até hoje. Então eu falava sobre a Jaqueline Bong, falava sobre a Bambula Nicole, eu lancei o primeiro grande reality show, tinha votações. E isso tudo mexia muito com o público, o público gosta disso. E as meninas faziam lives, a Jaqueline tinha um quadro na época que se chama Alobonho, interessantíssimo por final, só que o quadro dela fazia 600 visualizações e eu com um milhão. Então acho que nesse momento da rede social ela não estava preparada para isso, para receber críticas, para receber elogios. E eu tenho uma pegada muito forte mesmo, isso às vezes pode magoar as pessoas, eu tenho plena consciência disso. Então a Jaqueline organizou aquele escândalo, fez aquele espetáculo, lives, chorando, até um dia que ela apareceu lá embaixo de casa com outras quatro pessoas que eu não conheço. E nisso que eu abri a porta, eles entraram e eles queriam esse documento, que são documentos fortes que praticamente não era eu que dizia. Eu tenho os áudios, os vídeos, inclusive, dessa época, da voz misteriosa e de muitas meninas falando de coisas pesadas, falando de doença. Isso tudo foi publicado. Eu publiquei isso. Só que não era eu falando. Então acho que a partir desse momento a Jaqueline errou porque ela tinha que correr atrás de quem falou isso, não de quem publicou a notícia. Porque eu acho que o jornalismo, e eu sou uma jornalista, porque eu estudei jornalismo, acho que a gente tem que abranger esse tipo de coisa. Ainda mais agora, na época da internet, nós precisamos falar sobre isso, sobre os comportamentos, sobre o que acontece na vida das meninas, por que não? Exatamente. E agora entrando nesse assunto de comportamento. Não, deixa eu te falar. Então, nisso que a Jaqueline foi lá em casa com outras pessoas, sumiram coisas dentro de casa. Computador, telefone, tem áudios, isso foi gravado, não sou eu que estou inventando. Tanto, e eu fui obrigada a fazer essa denúncia, né? Acho que ela pensou que eu ia ficar quietinha no meu canto e não ia expor isso ao público. Entendeu? E o desvendar dessa história aí vai ser agora, daqui a 15 dias, é isso? Como? O desvendar, esse desfecho aí, vai ser daqui a 15 dias. Agora, dia 10, são dois processos. Um que ela me processou porque eu chamei ela de negra, essas coisas, e o outro porque ela foi lá em casa e sumiram coisas, né? Junto com outras quatro pessoas. Vai ter sim o processo. dia 18, dia 10 e dia 18 de dezembro eu vou gravar pra vocês. Vai ser tudo publicado. Nós vamos acompanhar ao vivo porque o Fuxico também é um dos nossos parceiros aqui. Obrigada. Obrigada, Alessandra, pela oportunidade que você está me dando e parabéns pelo seu trabalho. Você é uma ótima jornalista. Muito obrigada, Alessandra. Muito obrigada mesmo. Eu não cheguei a cursar de jornalismo, mas todos os meus professores na escola falavam que eu tinha um grande dom pra conversar, pra entretenimento. Existe o romance também, né? Sim. Exatamente. E agora, entrando nesse assunto de racismo, vocês se consideram uma pessoa racista? Olha, eu não sou uma pessoa politicamente correta. E eu jamais eu vou pra frente de uma câmera fingir que eu sou o que eu não sou. é claro que eu uso palavras fortes se eu brigar com você eu vou ter que usar a sua situação de alguma forma pra ganhar na discussão, né? Se eu discutir com uma pessoa negra eu vou usar isso também pra abater o oponente. Você entendeu? Eu sou uma combatitiva, eu sou uma batalhadora nesse sentido. Então, se eu brigar com qualquer tipo de pessoa eu vou usar o que eu posso pra destruir aquela pessoa. Então, se isso é ser considerado racista, eu não me considero uma pessoa política louca. Olha o cartão aqui, Caio. Eu odeio hipocrisia. Tipo, eu vejo muitas meninas aí, eu não vou falar nomes, que elas usam o meio gay e o politicamente correto. Ah, porque é racista, porque é pra obter like, né? Porque no fundo elas pensam também como eu e o público adora isso. Há algumas páginas aí que fazem isso até hoje, mas eu não tô nem me importando com isso. É a famosa hipocrisia, né? Eu não me importo com isso, eu adoro, olha assim, que pensem. E agora me responde uma coisa, Alessandra, o assunto tão polêmico, né, o momento da nossa entrevista chegou. Foi nessa época que você estava tendo esse atrito com a Boeing que surgiram áudios de você teria tentado pagar a Scarlett para assassinar a Jacqueline Boing Boing. Conta pra gente se isso é verdade, se não é, porque nós temos atos que foram feitos num momento a favor do espetáculo, né? Tanto que isso não consta no processo. Por que que, então, se isso é uma coisa tão grave como dizem até hoje, por que que elas não denunciaram? Isso não consta no processo. Esses foram áudios feitos a favor do espetáculo, que eu sabia que isso é comentado até hoje. Foi uma atuação. E Scarlett não mata nem barata, né, moleque? O apartamento dela é cheio de barata? Então, eu vou colocar os áudios aqui para o público ouvir e você vai comentando. Porque nossos, nossas fontes Põe os áudios aí. Vamos colocar os áudios e vamos ver o que a Alessandra tem a dizer. Conta bancária e tudo tem o print das caras mandando o número de conta bancária e tudo para eu depositar o dinheiro para ela fazer o serviço sujo. Matador. Tem mais de três anos. Afirma que na época ela quis que eu matasse a gente aquele bug-bong sendo que eu não tenho como matar nem barata. Ela me incentivou quando ela tiver uma rincha no passado. Em verdade, eu lhe digo, meu anjo, eu como não tenho nada a ver com isso é pelo simples fato de eu ter um certo conhecimento. Nada querida já. Gente. Só um minuto que eu estou recebendo uma ligação aqui de um patrocinador. aqui no... Atende. Peraí que os meus... Gente, a Scarlett está tentando me ligar aqui. Alguém fala para a Scarlett que a gente está ao vivo? Vai, Luciana, continua. Por favor, Pedro. O que você tem a comentar até agora sobre esses áudios, Alessandra? Então, como eu te disse, os áudios eles estão a ter para favor de seu cálculo. e não há crime porque não tem cadáver. Não há crime. No caso, o crime seria de quem teria aceito que a Scarlett já aceitou a propina e, inclusive, ela mandou até a conta bancária dela. Então, não há crime porque não tem cadáver. Cadê o morto? Olha, a Bâmbola está mudando um pouquinho de assunto aqui. Uma pessoa que colocou a própria mãe para se prostituir não vai ser racista. Você colocou a sua própria mãe para se prostituir, Alessandra? Ah, mulher, isso é uma coisa de tremendo baixo nível. A Bâmbola nunca mandou comigo, ela não sabe nada sobre mim, ela não sabe nada sobre a minha família. Eu acho que isso é terrível porque depois é muito sobre ela no sentido é de uma falta de ética horrorosa. Eu adoro, é cinco anos que a Bâmbola usa esse texto. acho que quando a gente tem alguma... É isso que eu falo. Antes de você querer julgar uma pessoa nas redes sociais, você tem que ter um mínimo de intimidade de saber o que você está falando. Ah, você tem uma falta de ética tremenda. Só isso. As falsas acusações. Eu nunca andei com a Bâmbola, ela não sabe nada sobre mim, nunca fez parte da minha vida. O que essa pessoa pensa que sabe? Eu acho que isso é... Se é essa a única coisa que ela tem para tentar me agredir numa rede social, ela sempre perdeu. Sim, é. O grande público aqui está comentando. Quem é Zacarias? Vamos, para não perder o fim da entrevista. Continuando o áudio da Scarlett. ela tentou me subordinar, me corromper, entendeu? Com as suas tramóias. Me coagir a estar do lado dela. E como eu não fui onivente com tal tramóia, ela começou a se virar contra de mim, ficou contra eu. ela se revoltou, entendeu? Ela me ofereceu cinco mil, mais um bilhete, se propôs a casar comigo. Tudo isso ela confirma nos áudios. O que mais que você quer saber? Mais nada. Essa é a realidade que já se passaram há anos. Só que eu não concordei com o suborno, entendeu? E com isso eu estou aqui em paz na minha vida e ela está infeliz na vida dela, em rime. Mulher cálido é uma feira morinha, Alessandra Leira, como você preferir ser chamado? A mim, foda-se. Dele, pra mim, não é um caso. Até porque ele é uma pessoa furba. Ele vive pra passear as pessoas e tenta usar as pessoas que ele pensa que são pessoas inferiores. Inferiores a ele, que na verdade quem é o único inferior aqui, nesse caso, é ele. Feita. Sabe, você parar que você confunde? É só você dar uma no jugular. É só você dar uma no jugular. Tá. Entendeu? Pronto. Como eu tinha que te perguntar? Você sabe o que é que eu quero de você, Scarlett? Você culpa a bicha que você vai ter tudo na vida. Eu trabalho pra você. Eu me caso com você pra você ter um documento. Entendeu? Pra você ficar numa Europa linda, leve e solta. Nossa, gente. Você acha que realmente eu me casaria com o Scarlett? Eu tive propostas. Eu tive propostas. Peraí, deixa eu falar. Desliga o áudio aí um minuto. Eu tive proposta de uma associação criminosa do Rio de Janeiro pra eliminar a Boeing. E essa associação criminosa queria queria que eu botasse eles no programa, no talk show que eu apresentava na época. Eu recebi propostas de travesti pra eliminar a Boeing em troca de passagem pra vir pra Europa. Meu Deus. Estou escutando, sim. Foi isso. Mas então não são verdadeiros. Você fez aquilo, uma encenação ou um momento de fúria? Foi tudo um pouco junto. Foi áudios que eu fiz e que eu faço. Eu gosto disso, né? Porque todo mundo tem o seu momento de loucura. Foi um áudio que eu fiz a favor de espetáculo. Quem é que vai contratar a Scarlett pra matar alguém? Scarlett não mata nem barata. É um louco. Sim, mas isso poderia ser usado como provas de uma ameaça, né? Por que que elas não levam isso na delegacia então e diz olha, tava querendo me matar mas como eu te disse não teve o corpo não tem cadáver não tem crime. Eu posso falar a qualquer momento que eu quero te matar mas se eu não te mato não tem crime. E a grande pergunta é, Alessandra você teria coragem de matar alguém? Ai mulher, olha eu acho que num momento de ódio de raiva sim, por que não? Com certeza todos nós. Sim O Pedro nosso parceiro aqui pera só um minuto ele tá ele tá pedindo pra te questionar as acusações que você quis passar o fuxículo pra bâmbula isso é real não é? É verdade é verdade teve um momento olha, eu acompanhava a bâmbula eu gostava dela no começo achava ela engraçada as lives dela as lives dela interessantes tanto que ela era uma das protagonistas do fuxículo também e aí eu tava um pouco cansada acho que foi um período que eu falei você quer a página eu passo pra você entendeu? Eu ofereci pra ela a página sim é verdade Sim e hoje você tá com o seu reality show? Eu tô com talk show no no face no no whatsapp que é sempre o fuxículo trans e que tem um grande sucesso Exatamente inclusive eu faço parte É isso mesmo Exatamente Olha a Jaqueline Boing Boing nossa grande diva tá aqui online Oi Jaqueline obrigada pela participação um beijo Oi Jaqueline você tem alguma coisa pra falar sobre isso? Você deveria fazer uma entrevista com a Jaqueline também Eu sabia dessa ameaça? Sim Eu entrei em contato com ela depois se ela quiser ela tem um espaço com certeza no nosso canal Eu já conversei com a Jaqueline depois eu não vou dizer que eu sou a grande amiga da Jaqueline porque isso seria falso peraí eu não vou dizer que eu sou amiga da Jaqueline porque isso soaria falso mas a verdade é que no fundo eu não tenho nem nada contra a Jaqueline mas eu não posso deixar uma coisa pra lá que isso teve denúncias a polícia que tá vir isso não vai ser deixado pra lá porque a própria justiça vai avante com isso Entendeu? Então dia 10 de dezembro tem uma audiência no fórum Então duas uma dia 10 e uma dia 18 E você vai comparecer? Lógico Vou gravar pro público Entendi Então acho que é isso a Jaqueline não quis falar nada Bambula não fala nada sem provas Vamos ver o que o grande público tem a dizer Você deveria entrevistar também a Jaqueline Sim Eu mandei mensagem pra ela ela ainda não viu eu vou se ela quiser com certeza eu sou uma grande fã inclusive Eu acho que o problema todo não foi nem a Jaqueline foi acho que a Jaqueline ela foi mal conduzida por pessoas maldosas que na época faziam a cabeça dela acho que ela era um pouco um pouquinho despreparada pra mídia na época Entendi Alessandra Lear não seja falsa você queria mandar matar a Boeing Ela nega ela fala que é uma que foi um momento de ir pra da Ibope Exatamente como eu faço até hoje Tem que mais tem aí são áudios que elas usam fora de contexto é como eu te disse se eu brigar com uma pessoa vou querer usar de todas as maneiras pra derrotar o oponente Entrevista o grande ícone do pornô europeu o Sawane o Sawane pode entrar em contato com a gente com certeza o Euronews vai ter Sim mulher conta que gente tu levou uma surra ou não quem levou surra ou não é o grande público quem levou surra não entendi pra mim sendo verdade ou não isso só um juiz vai decidir né a Alessandra Lear esclareceu e pra vocês aí de casa me contem vocês estão satisfeitas obrigada pela possibilidade pela entrevista geralmente eu não dou entrevista porque eu gosto sempre de estar do lado da entrevistadora porque o apelido Alessandra Bifinho Ah, eu não sei tem você que perguntar pra Nicole embora que ela adora me chamar de Alessandra Bifinho tem que perguntar pra ela eu não tenho que ser agredida por ninguém na rua não eu não tenho mentira existe provas Lear e Amatara Boeing sim, provas tá linda isso? que puta elas querem saber se existem provas vai ter um processo dia 10 dia 18 leva na delegacia e inclui as provas no processo e vê o que vai dar então a detetive Itália Brasil disse que as provas já estão na mão da polícia você já recebeu a sua notificação? quem? você eu? se você é acusada? não já aconteceram quatro audiências preliminares no tribunal e agora vai ter outra dia 10 e dia 18 todas as audiências foram gravadas e foram publicadas no Oficio Trans no Whatsapp as meninas sabem ó gente exclusiva Jaqueline Bang Bang aceitou fazer uma entrevista com a Euronews eu vou marcar um horário com ela tá todo mundo convidado ela vai colocar lá o lado dela da história e a Fofão também quem sabe ah não a Fofão é minha não mexa a Fofão que eu quero ah mas se ela quiser fala eu quero a Miriam eu quero a Miriam pra mim deixa que ela é do meu elenco então ela já tem um contrato com o Fuxico Trans sim ela tá exclusiva minha então é isso gente acho que já vamos encerrar por aqui né obrigada Luciana quero agradecer a todas as pessoas eu tô em todas as plataformas com o Fuxico Trans no Whatsapp agora estou estreando no Instagram sou nova no Instagram porque eu não tinha muita familiaridade com essa plataforma tô também no Twitter e no Youtube o Fuxico Trans é o primeiro grande reality show assinado Alessandra Lear eu espero vocês obrigada um beijo um beijo um beijo e eu me sinto muito honrada por a entrevista ser inédita é a primeira vez que a Alessandra Lear dá uma entrevista e ela escolheu o Euronews como canal pra fazer a entrevista então beijo o Euronews tá no Instagram e tá no chat do Whatsapp quem quiser entrar me manda mensagem tchau 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 tchau